Chega mais torcida do Botafogo, torcida gloriosa. Olha, hoje tem notícia boa aqui no canal Gigante Glorioso. Pô, notícia boa, Guilherme? Pô, já sei. Chamusca, finalmente foi mandado embora? Não, ainda não. Ah, então já sei. O Freeland também não é mais diretor de futebol do Botafogo? Ainda não. Pô, Guilherme, mas que notícia boa é essa? Eu falei notícia boa, eu não falei também a salvação da lavoura, notícia excelente. Muita calma nessa hora. Mas a notícia boa, galera, é igual eu falo aqui. Quando é que você percebe que um projeto que tá rolando é bom pro Botafogo, é bom pro seu time? Quando o Flamengo vota contra. Ah, se o Flamengo vota contra é porque vota contra a hegemonia dele, então é favorável ao Botafogo. E dentro do Botafogo, quando é que você percebe que alguma coisa vai funcionar? Quando os eternos mamadores da teta ou vinegra, os eternos vice de alguma coisa, vice-diz, vice-jurídico, vice de esportes olímpicos, vice... Botafogo era cheio de vice-presidências, né? Então, uma proposta desse governo e uma das poucas que ainda foram cumpridas, né, seu do César, que a gente tá anotando aqui o que o senhor prometeu e o que tá cumprindo. Foi o corte de vice-presidências, né? Então, o que me faz ter uma esperança na atuação desse profissional chamado Jorge Braga, que é o novo CEO do Botafogo, é porque todos, quase todos os vice-presidentes, antigos vices, né, porque tá cada vez menor o número de vice-presidentes no Botafogo, estão chateadíssimos, estão revoltados. E agora, resolveram usar as demissões em massa no Botafogo como bandeira, obviamente, pra levantar aí uma bandeira da hipocrisia, né? Dizendo que são contra essas demissões, que são absurdas, e que são contra o fechamento dos esportes olímpicos. Bom, galera, só pra redimensionar a situação, por que que esses vice-presidentes, né, esses VPs, que a gente chama aí na intimidade, são contra as demissões em massa no Botafogo? Porque eles tinham um monte de laranja lá dentro, porque eles tinham um monte de profissional indicado, porque eles prometiam cargos, ah, se eu for vencedor na eleição e tal, eles iam lá e botavam primo, vizinha, pra trabalhar no Botafogo. Galera que nem é botafoguense. Então acabou, o Jorge Braga tá acabando com isso. A gente fica muito triste, muito triste, por conta de demissão de funcionários, que a gente sabe que precisa realmente daquele salário. Às vezes é um salário mínimo, dois salários, profissionais que estão no Botafogo há 30 anos, né, e realmente estiveram diante dessa situação de demissão em massa. Isso nunca é legal. Fosse no Botafogo, fosse em qualquer empresa do mundo, galera. Porque onde tem uma pessoa com dificuldade, passando fome, passando necessidade, a gente precisa estar ligado, a gente precisa se preocupar e não pode considerar normal. Mas o Botafogo já estava anunciando isso há muito tempo. O Botafogo, como disse o CEO, se fosse uma empresa, já tinha quebrado. Se fosse uma empresa, já tinha quebrado. E o Botafogo, como quer se tornar empresa, ele não pode se tornar empresa quebrando, ou já estraçalhado. Então essas demissões, elas faziam parte de uma reestruturação já desenhada pelo Jorge Braga. É lamentável, mas por um lado, se você está vendo esses vice-presidentes reclamando, por outro lado, é positivo que o Botafogo demitiu um monte de cargo de cabide, galera. O Botafogo tinha um monte de gente pendurada em cargo desnecessário, tirando o dinheiro do Botafogo. Então eles estão revoltados, porque perderam as suas massas de manobra, perderam os X9, que estavam lá infiltrados, batendo tudo, para todo mundo divulgar. Pergunta a vocês, na reunião de segunda-feira, sobre a Botafogo S.A., alguém ficou sabendo de alguma coisa? Não. Por quê? Os X9 já não estavam mais lá. Então houve uma limpa. Jorge Braga está fazendo uma limpa no Botafogo, especialmente nesses cargos, que são cargos de indicados, cargos de confiança. Isso está acabando no Botafogo. A gente, como eu sempre falo aqui, galera, não vai ver mudança do dia para a noite. E também nem para ficar, agora vai mudar tudo. Jorge Braga é a salvação do Botafogo. Muita calma nessa hora também. Eu estou trazendo uma situação aqui, porque a gente tem uma política suja no Botafogo há mais de 30 anos. E esses estão sendo atacados. Esses estão sendo atingidos. Isso é bom, galera. Isso é bom. Atingir esses aí é muito bom. Essa galera que mama na teta do Botafogo há muitos anos. Nós estamos falando aqui dos profissionais sérios que trabalharam no Botafogo a vida inteira, trabalhando sério, dando sangue, chegando no horário, trabalhando todo dia. E certamente, pelo menos o que nós ficamos sabendo aqui no canal Gigante e Glorioso, é que o Botafogo vai pegar essa verba do acordo com o Profute para poder pagar a rescisão, para poder pagar os direitos desses funcionários, porque eles merecem. Está certo? Com o sindicato. Com o sindicato. Seguinte, galera. Então, a atuação do Jorge Braga, isso vocês viram no vídeo da manhã, tem incomodado, inclusive, o diretor de futebol. Porque o diretor de futebol está se vendo numa situação de perda de autonomia. Uma autonomia que o presidente do Urcésio Mello lhe deu. O Eduardo Freeland chegou com carta branca, tendo que prestar satisfação apenas ao presidente do Botafogo. E agora, o Jorge Braga está começando a fazer exigências, cobranças, um profissional para fazer análise de perfil de contratação. Então, já está começando a coisa a mudar. O próprio Freeland está indicando profissionais para o setor de inteligência do futebol, porque ele está vendo que ele sozinho não vai mais conseguir dar conta desse setor de análise de desempenho de jogadores que são contratados. Tanto não deu conta que trouxe uma série de jogadores péssimos no mercado do futebol. Então, galera, a notícia boa é essa. É que esse CEO está incomodando a velha guarda. E quando a velha guarda está incomodada, nós temos sinais de que as coisas podem mudar a nosso favor. Reforços, Guilherme? Já não aguentamos mais esse blá, blá, blá. Cadê os reforços? Galera, nós vimos aí no site da Fogão Net, e muita gente comentando comigo, Guilherme, isso aí é papo furado, dizendo que está a briga entre os dois para poder atrasar a contratação, porque não vai trazer ninguém. Isso é um receio, é um receio que o torcedor tem, é um receio que eu tenho de Botafogo ir com essa barangada aí para a Série B. Se for, pode esquecer. Não vai ter apoio, não. Pode esquecer. É cobrança até o fim. E se for com essa barangada aí, é um desastre anunciado. É um desastre anunciado, a começar pelo comandante da barca, seu Marcelo Chamusca. Então, o Durcésio Mello, ele fez promessas para membros de torcida organizada, ele fez promessas públicas, ele mandou o Freeland falar em entrevista que ia trazer pelo menos quatro jogadores para quatro posições carentes. Meio campo, ataque, lateral direita e volância. Ele falou isso publicamente. A gente espera que realmente o Jorge Braga esteja intervindo no nível de contratação. Porque realmente não adianta trazer quatro jogadores, um atacante estilo Anselmo Ramon, um meio campo estilo qualquer um aí que está aposentado, ou então um jogador que vem da América do Sul e não joga nada, como foi esse chileno aí que veio parar no Botafogo, essa bomba aí que eu esqueci, até o Leo Valencia, aquele equatoriano também, que era muito bom de bola, no MLEC, sei lá onde, o louco Cortez, a bomba aí que veio para o Botafogo. Então a gente espera que não seja desse nível. Então para isso tem que ter sim uma fiscalização no trabalho do diretor de futebol, porque o trabalho dele não é um bom trabalho. Então tem que haver uma interferência sim do CEO, e o Jorge Braga precisa provar para nós, escreveu aquela carta, foi muito legal, o torcedor gostou, sentiu esperança, mas ela tem que ser cumprida. E para que o Botafogo possa almejar quarta posição na Série B, precisa trazer pelo menos quatro reforços para serem titulares. Titulares, tá galera? Então a notícia é essa, está havendo uma crisezinha lá dentro, porque o Jorge Braga está incomodando, a velha guarda não está gostando, e a gente espera que no final das contas, que o torcedor não quer saber se está havendo problema entre X e Y. O torcedor quer saber se tem reforço, se o time está ganhando, e se o time tem personalidade, perspectiva de crescimento, se tem esquema tático, é isso que o torcedor quer saber. Então galera, por enquanto ficamos por aqui, qualquer novidade a gente ou traz um plantão extraordinário, ou a gente entra aí numa live surpresa para conversar com vocês, tá certo? Fico por aqui, saudações ao vinegras e dias melhores virão. Valeu! Fico por aqui,